Tornando a falar aqui do manjericão, certo? Eu trouxe um outro estudo apenas sobre ele, né? E esse estudo ele é bem específico, é justamente do efeito oxidativo e anti-inflamatório dele, né? Sobre as células humanas, então expôs-se células humanas ao óleo de manjericão. E viu-se que ele é antioxidante, ele é anti-envelhecimento, ele é anti-inflamatório, tá? Olha só que legal, ele reverte ou subjuga efetivamente os efeitos de agentes oxidantes de alta intensidade, tá bom? Então, por quê? Porque dentro do manjericão a gente vai ter polifenóis, a gente vai ter flavonoides, né? Como ácido rosmarínico, tem também, né? Esse tipo de óleo, ele tem aí uma atividade antioxidante muito conhecida. Ele também, olha só, é inibidor, tá gente? Do mediador pró-inflamatório e a estimulação de citocinas anti-inflamatórias. Então, quem combate radical livre é ele, tá? Então, ele é um super antioxidante e um super anti-inflamatório, tá? Então, anota aí, Bruna, de novo. Bruna tá perguntando quais são os quatro óleos essenciais, né? Antioxidantes. Então, repetindo. Óleo de manjericão, óleo de palma rosa, óleo de gerânio e o nosso querido óleo de funcho, tá? Então, são os quatro óleos essenciais comprovados cientificamente que tem aí poderes antioxidantes, ó, fantásticos, tá?